Luiz Francescon, nasceu em Cavaço Nuovo, província de Pordenone, no dia 29 de março de 1866. Falecendo em Noaqui Parque, Illinois, no dia 7 de setembro de 1964. Foi um religioso italiano, pioneiro do movimento pentecostal italiano, fundando os núcleos iniciais que resultaram, nas Assembleias Cristãs na Argentina, na Assembleia de Deus na Itália, e nas International Fellowship of Christian Assemblies, nas Congregações Cristãs Pentecostais, na Congregação Cristã no Brasil, bem como outras congregações independentes. Proveniente de família pobre, era filho de Pietro Francescon e Maria Lovisa, não chegou a concluir o segundo ano da escola elementar. Aos 15 anos foi para a Hungria, ganhou a vida até os 20 anos com a arte de criar mosaicos, um ofício bastante valorizado na época. Serviu ao exército durante aproximadamente 3 anos. Aportou na América na cidade de Chicago no dia 3 de março de 1890, onde foi recebido pelo seu irmão Osvaldo Francescon, com o qual havia estado pela última vez na Hungria. De acordo com suas notas autobiográficas, foi convertido por Michelinardi, um evangelista denominacional, mas com comunhão com a Aliança Cristã e Missionária em 1891, e em 1892, junto dos irmãos de fé valdenses, fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana, onde Francescon exerceu o ministério de diácono. No ano de 1901, Francescon passa a desempenhar o ministério de ancião da primeira igreja presbiteriana italiana. Na igreja presbiteriana italiana conheceu Rosina Balzano, com quem se casou no ano de 1895, teve seis filhos. Suas memórias citam uma experiência pessoal, em princípios de 1894 quando estava em Cincinnati, Ohio, por motivo de trabalho. Ajoelhado em seu quarto, lendo Colossenses capítulo 2, versos 12, que trata do batismo por imersão, Francescon teria ouvido, segundo seu relato, uma voz que lhe disse duas vezes. Tu não obedeceste a este meu mandamento, ao que teria respondido. Senhor, jamais alguém me falou neste assunto. Sua carreira de fé mudou após esse acontecimento. A partir desta experiência, Francescon passa a questionar a prática do batismo por aspersão, e, posteriormente, a praticar o batismo por imersão. Nove anos após a revelação do batismo por imersão, em 6 de setembro de 1903, por motivo de viagem do pastor Filippo Grilly, Francescon como ancião presidia a reunião, e teve a oportunidade de falar com a igreja sobre tal batismo. Nesta reunião Francescon fez o convite, a igreja para assistir ao seu batismo por imersão, realizado em 7 de setembro de 1903, no Lake Front de Chicago, onde compareceram ao todo 25 membros da igreja presbiteriana italiana, dos quais 18 entre eles Francescon, foram batizados por Giuseppe Beretta, que fora batizado na igreja dos irmãos. Quando o pastor Filippo Grilly retornou, Francescon pediu para dirigir algumas palavras, à igreja antes do sermão. Tendo permissão questionou a igreja sobre sua conduta durante a ausência do pastor, como ninguém testificou nada contra ele, novamente falou do batismo por imersão, e em seguida apresentou sua demissão do cargo de ancião. Aqueles que foram batizados por Giuseppe Beretta acompanharam Francescon. Assim iniciou-se uma pequena comunidade evangélica livre, sem denominação alguma, que realizava suas reuniões em residências. Em julho de 1907, sua esposa teve a experiência de falar em novas línguas, cuja compreensão teológica pentecostal, é que seja evidência da promessa do Espírito Santo. Ele próprio também recebeu dias após, em 25 de agosto, na missão pentecostal localizada na W. Norte Ave, 943. Essa igreja era conduzida por William Duron, pastor olinés entusiasmado com a mensagem pentecostal. A igreja do grupo de Beretta, reunida na Oeste Grande Avenue, em Chicago aceitou a doutrina do batismo no Espírito Santo, proposta por Francescon em setembro de 1907, voltando ele a ocupar o ofício de ancião naquela igreja. Em janeiro de 1908, junto de Duron batizou nas águas cerca de 70 desses novos irmãos, alguns dos quais milagrosamente, foram libertos de doenças crônicas e incuráveis, entre os quais um por nome Giacomo Lombardi. Mais tarde, esse grupo passou a chamar Assembleia Cristã, da qual em 1925, emergiu a Congregação Cristã de Chicago. Em março do ano seguinte, Francescon e Lombardi, ambos casados e com seis filhos, abandonaram seus empregos e integraram-se à causa da fé. Em 4 de setembro, junto com Lucia Mena, embarcaram de Chicago para Buenos Aires chegando na Argentina. Em janeiro de 1910, fundaram o núcleo do que seria a primeira denominação pentecostal da Argentina, na Assembleia Cristã na Argentina. Em viagem missionária ao Brasil, e como resultante de suas prédicas, Francescon efetuou em 20 de abril de 1910 na cidade paranaense de Santo Antônio da Platina, o primeiro batismo em território brasileiro. Na ocasião, foram batizados o italiano Felício Mascaro e mais dez aderentes. Depois, o pioneiro, dirigiu-se à cidade de São Paulo, na qual conferiu o batismo a mais 20 pessoas, sendo estas de origem presbiteriana, metodista, batista e católica romana. Por contrariar a fé tradicional da população local, Francescon não foi benquisto, e regressou para São Paulo, em 20 de junho. Chegando naquela cidade, cerca de 20 pessoas, na maioria presbiterianos, batistas e metodistas, adotaram a nova doutrina divulgada por Francescon, que instituiu a Felipe Pavão como ancião da igreja, que posteriormente seria designada Congregação Cristã no Brasil, e retornou aos Estados Unidos. Além de Francescon, diversos outros expoentes do pentecostalismo ítalo-americanos, também atuaram como missionários no Brasil, pais como Giacomo Lombardi, Luiz Terragnoli, Agostinho Lencioni, Lúcia Meina e Giuseppe Petrelli. Francescon realizaria ainda mais dez viagens ao Brasil, sendo a última em 1948.